Bom, vamos ver hoje 5 mulheres atrizes francesas pra você dominar a sua pronúncia em francês. Je m'appelle Elisa Tuchon-Fingerman, je suis franco-brésilienne et je suis la créatrice d'Avec Elisa. Hoje a gente vai ativar o seu francês. Primeira atriz, talvez a mais conhecida. Me diz uma coisa, como que você pronuncia este nome aqui? A pronúncia correta desse nome é... Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Percebam que eu não falei Caterine, Catorine. Eu praticamente faço esse E do meio desaparecer, então vira Catherine. E agora, Deneuve, Deneuve. Eu paro o som no V e eu faço esse Deneuve um pouco mais fechado. Très bien, segunda atriz. Mais uma atriz um pouco mais antiga é a atriz Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Esse monte de letras vira um outro som. Então eu não falo Jeanne Moreau. É Jeanne Moreau. Como se Jeanne se escrevesse J-A-N-E. Jeanne Moreau. Duas vezes o som O. Troisième atriz? Pois é. Essa é muito conhecida. A maioria de vocês já viu o filme Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulin. E é a atriz Audrey Tautou. Audrey Tautou. Então a gente também faz uma matemática das letras aqui. Faz várias delas sumirem, virarem outras. E a gente não pronuncia Audrey Tautou. A gente fala Audrey Tautou. Agora eu vou contar um segredo pra vocês. Essa próxima atriz... Briga com aquela anterior. Bom, essa daqui como que vocês falaram? Marion Cotillard. Marion Cotillard. Aqui a gente não fala o L de Cotillard. Então a gente fala Cotillard, como se a gente fizesse desaparecer o L e fizesse só ficar o I. E vamos ao último agora. É a atriz? Isabelle Huppert. Isabelle Huppert. Estamos falando em francês, então você não vai fazer esse H sonoro. Ele vai ficar Huppert. Voilà. Racontem-me nos comentários se vocês já viram de filmes dessas 5 atrizes. E qual é a sua atriz preferida em francês? Esse vídeo é especialmente pra Ana Paula Wasserbauer. Que eu não sei se eu falei o seu nome certo, porque é em alemão e não é em francês. Mas eu tenho certeza que você vai adorar os filmes dessas atrizes. Merci beaucoup. Bisous. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC ELIZAR e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! Tchau, tchau. Tchau, tchau.